Olha, no quadro Solidariedade dessa semana, nós estamos trazendo aqui o caso da Dona Maria da Penha. Ela mora aqui no Baixo Quartel e ela precisa de ajuda. Dona Maria, ela sente muitas dores e o problema dela é no pulmão, né? Inclusive, nós já mostramos aqui, ela utiliza um tanque de oxigênio que fica aqui do lado. Como é que é o nome desse negócio aí? Cilindro de oxigênio. Cilindro de oxigênio, né? E, pessoal de casa, o que nós queremos aqui é pedir ajuda para que a gente possa estar conseguindo aposentar a Dona Maria. E ela me disse o seguinte, Renato, além de tudo, além de tudo que eu passo, está faltando um monte de remédio que a Prefeitura não tem. Que tipo de remédio que não está tendo lá na Prefeitura? Ah, os remédios controlados, os remédios de asma, nenhum deles está tendo. Nada? Nada. Você falou também que está faltando remédio de pressão? O de pressão também está faltando. Está faltando. Está faltando e eu fui até na farmácia, essa massa da bandeira verde, também o governo está pagando, eles não estão liberando. Não estão liberando. É difícil a gente pensar que nosso país é um país sério, né? Porque as pessoas que dependem da saúde pública nesse país é uma coisa muito triste. Olha, a gente tem que pedir muito a Deus para não depender de saúde pública nesse país. Porque se você depender, você está no salvo. A palavra é essa daí. Eu vejo aqui o caso da dona Maria, pessoa simples, humilde, tá? E a gente tem debatido isso, a gente tem falado isso na Câmara, todo mundo sabe que eu sou vereador. A gente tem cobrado e mesmo assim ainda falta medicamento. Então, a gente pede à secretária de saúde, que é uma pessoa muito bacana. Eu gosto da Bernadette, ela é muito bacana. Bernadette, vamos dar um apoio especial aqui. Vamos pedir para a secretária mandar um assistente social para atender a senhora e ver o que precisa, quais são os medicamentos que a senhora precisa para poder atender a senhora. Pessoal de casa, a dona Maria da Penha é uma pessoa muito simples, muito humilde e precisa de muito carinho. Atenção comunidade aqui do Baixo Quartel, vem visitar, vem bater um papo com ela, vem ajudar. Às vezes, uma ajuda que a gente nem imagina. Eu sei que a família aqui não falou nada comigo, mas eu sei que eles devem depender também de alimentos, devem passar dificuldade com isso. Então, inclusive você de casa, quem puder ajudar. Renatão, eu quero ajudar com alimentos, tá? Inclusive, eu não sei se a senhora precisa, mas eu quero ajudar vocês com os alimentos também. Posso? Posso. Pessoal de casa, quem está acompanhando o programa, nos ajude. E atenção, precisamos de um advogado para tentar ajudar a essa camarada aqui, a dona Maria, Maria da Penha, aqui do Baixo Quartel. Ela sente muita dor, sofre muito e atenção, Secretaria de Saúde. Vamos dar um apoio aqui, vamos mandar um assistente social. Eu vou conversar pessoalmente com a Secretária de Saúde do município, a Bernadette, e eu tenho certeza que ela vai mandar uma pessoa aqui para atender a senhora. Tá bom? E resolver esse problema. Tá bom. Tá certo? Pessoal de casa, solidariedade nesta semana com a dona Maria da Penha, aqui no Baixo Quartel. Tchau. Tchau.